COP 27, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, países com as maiores florestas tropicais do mundo, anunciaram uma aliança. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes pra gente. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esses três países, eles concentram mais da metade da área de floresta nativa do planeta. E esse acordo, ele começou a ser costurado no ano passado, durante a COP 26. O objetivo é acelerar os esforços internacionais pra conter o desmatamento em todo o planeta. Esse grupo, ele está sendo chamado de OPEP do Carbono Florestal e ele quer destravar financiamentos e também garantir uma renumeração justa pra prestação de serviços ambientais por esses países que têm essas florestas. Garantir que eles prestem os serviços por meio de um comércio de créditos de carbono. Bem, numa reunião bilateral que ocorreu em agosto com o governo da Indonésia, o governo brasileiro apresentou os principais programas que são desenvolvidos aqui pra proteção das florestas brasileiras. Como, por exemplo, o mercado brasileiro de carbono, o programa Metano Zero e também o programa de pagamento por serviços ambientais Floresta Mais. E ontem, num debate no estande brasileiro sobre como está o andamento do meio ambiente no Brasil e no mundo, um dos temas foi exatamente a preservação, a conservação das florestas brasileiras e também de outros biomas. Vamos assistir. Como aumentar a área verde e conter o desmatamento no Brasil? Temas debatidos no estande brasileiro da COP27, no Egito e também em Brasília. E para ajudar numa tarefa não tão simples assim, o governo federal, ao lado do Ibama e ICMBio, tem trabalhado no desenvolvimento de um portal que reúna dados atualizados sobre projetos públicos e privados em biomas brasileiros. O resultado de tudo vai ser uma plataforma chamada Trade Flora, onde o acesso às informações da agenda de recuperação de vegetação nativa vão estar mais simplificadas e dentro de uma base de dados oficial. O trabalho realizado pelo projeto Floresta Viva, que restaura bacias hidrográficas e biomas com plantio de espécies nativas e de sistemas agroflorestais, serviu de exemplo no debate. A iniciativa tem o apoio do BNDES, da Petrobras e de empresas privadas e conta com um fundo de 700 milhões de reais. A meta é restaurar em sete anos 39 mil hectares e, com isso, retirar 10 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Durante o debate, os participantes da COP ressaltaram que a recuperação de biomas vai além da questão ambiental, já que replantar florestas nativas pode representar mais emprego e renda para as pessoas que vivem nesses locais. A cadeia da restauração tem esse poder de não só você enxergar a floresta regenerando de fato, mas você trabalhar na parte de criar, desenvolver viveiros de mudas em pontos estratégicos, de você criar profissionais da cadeia de restauração. Então, assim, é uma cadeia que ela tem tudo para atender as peculiaridades vocacionais de cada região onde ela pode atuar.